Meu nome é João Paulo, sou estudante de doutorado do programa de bioinformática da UFMG. Meu nome é Eric, eu sou pós-doc na bioinformática também da UFMG, sou coorientador do João Paulo. O nosso trabalho, a gente visa entender a relação dos vírus com a AIDS egípcia. Todos sabemos dos danos ao sistema público de saúde e ao ser humano que os vírus transmitidos por AIDS egípcia causam e não há tratamentos antivirais eficientes, como uma vacina para as arbovirais transmitidas. Então, um dos focos de controle é atacar o mosquito. O nosso projeto visa entender a interação do mosquito com o vírus e não só os vírus que causam as doenças, mas também com outros vírus que nós pretendemos classificar e usar os modelos matemáticos para classificar, pois a nossa hipótese é que a infecção por diversos vírus afeta a capacidade do mosquito de transmitir vírus de relevância para a saúde. Então, com o nosso projeto, a gente pretende classificar esses vírus de forma eficiente e tentar entender a relação deles com a transmissão de vírus de importância para a saúde. Pode ressaltar que a maioria dos solutas desses vírus, eles mutam muito rápido. Então, a identificação, do jeito que era feito anteriormente, era basicamente baseado na relação com vírus já conhecidos. Então, o que a gente espera é conseguir identificar vírus completamente novos, que não têm relação com os vírus já conhecidos, mas que possam ser uma ameaça à saúde pública. Então, a ideia é não só identificar os vírus que já são conhecidos, mas também é identificar possíveis novos vírus que possam ser ameaças. E esses vírus são principalmente transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti, que transmite o dengue, zika, ticumbum, etc. Então, por isso que esse é o principal modelo de estudo do nosso grupo. Agora, com esse prêmio, como é que é a previsão de ter isso já aplicando para ajudar a sanar esse problema grave que é da dengue em Minas, no Brasil? No laboratório, nós já temos resultados prévios de aplicações de dados que nós geramos para a bioinformática, de testes mostrando que a presença de alguns vírus afeta a transmissão do vírus da zika. Então, a gente já tem coisas acontecendo no laboratório e quanto mais preciso o modelo que a gente conseguir gerar, a curto prazo, mais vírus a gente vai tentar identificar e tentar fazer as correlações. Então, a nossa intenção é que todos os resultados gerados já estão sendo testados simultaneamente na bancada. Hoje, a gente tem um projeto global, inclusive, financiado pela comunidade europeia, que chama Zika Alliance, que conta com mais de 18 países, onde a gente está coletando mosquitos em todos esses países e a gente está analisando, então, através da metodologia que a gente está desenvolvendo. Então, esse é um projeto que conta com centenas de pesquisadores, com milhões de euros investidos nisso também e que o projeto do Google, esse premium, só vai auxiliar ainda mais a recrutar alunos, material, equipamento, tudo que é necessário para o desenvolvimento desse projeto. Então, imagina, a gente começa em uma escala local, a gente tem mosquitos aqui de Minas e vai para uma escala global, que realmente é mosquitos do mundo inteiro. Então, a amplitude disso é gigantesca. Então, a gente espera realmente colocar uma marquinha, mesmo que seja pequena, em como a gente consegue lidar com esses vírus e, quem sabe, então, conseguir ajudar a evitar epidemias e pandemias em geral.